Música Agora vamos falar de um caso que repercutiu muito aqui em Rio Branco, é o caso Olisângela. Hoje é o julgamento desse crime que aconteceu no dia 24 de julho de 2011 e chocou os acrianos. O acusado, Iranilson Nascimento dos Santos, está sendo denunciado por estupro, homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver. Se ele for condenado, pode pegar até 30 anos de prisão. O julgamento acontece durante todo o dia de hoje. A sentença pode sair somente no início da noite. O repórter Senildo Melo está acompanhando esse caso aqui na tela. Dois anos e meio depois do assassinato de Olisângela, Iranilson Nascimento dos Santos senta no Banco dos Réus aqui no Fórum Barão do Rio Branco e o julgamento vai acontecer durante todo o dia de hoje. Já iniciou pela manhã. A gente pode ver aqui na frente do fórum cartazes que pedem justiça com relação à morte de Olisângela. O crime aconteceu no dia 24 de julho de 2011, no ramal do Rodo, na região da estrada do Amapá. E consta na denúncia que Olisângela saiu de casa acompanhada do namorado Jailson Bezerra da Silva. O destino seria o parque de exposições, mas o casal conseguiu para o ramal do Rodo. Foi neste momento que Iranilson aproximou-se e desferiu uma paulada na cabeça de Jailson. Olisângela foi raptada, violentada sexualmente e assassinada. Aqui está a família também presente aqui. O detalhe é que o corpo da jovem só foi encontrado nove dias depois. E o réu será levado a julgamento pelos crimes de estupro, homicídio, triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Eu vou conversar aqui agora com o advogado da família, o doutor Alisson Lee. Fala pra gente qual será a linha da defesa. A linha aqui vai ser acusar. Primeiramente, esse cidadão fez um julgamento. Ele matou uma criança, uma jovem que hoje poderia estar aí cheia de vida. Se somente dizer que tem provas, sim, muitas provas, a polícia fez um belo inquérito. Foi em cima, ele mesmo queria até fazer, praticar um ato, que isso nunca tinha acontecido aqui. Ligar para o CIOSP, queria praticar uma espécie de brincadeira. E a polícia respondeu que não era. O próprio pai dele reconheceu que a voz era dele. Ele, quando o ex-namorado estava preso, o ex-namorado dela estava preso, ele pegou, foi passando o trote, queria praticar aqui um ato que isso não é bom. Só acredita que dá para pedir quantos anos diante de todas essas denúncias? Perna máxima. O crime que ele fez não se faz com um indivíduo ser humano? 30 anos. Com certeza até mais, porque tem a ocultação meio cruel. O que ele fez, esse rapaz, ele queria dar um calote na justiça, ele brincou com a justiça. E a justiça hoje vai responder à altura do que merece. Obrigado pelas informações. Vamos conversar aqui com uma das irmãs da vítima desse crime bárbaro aí, que chocou muitas pessoas, que é a... Ossineide. Ossineide, fala para a gente o que vocês esperam. Com esse julgamento. A gente espera justiça, né? Como está sendo feita a justiça e esperamos que ele pegue pena máxima. E que até hoje a gente sente muito, a gente sofre muito. Hoje minha mãe para dormir, ela dorme de efeito de remédios. A minha família está destruída. E hoje a gente espera sair daqui com a vitória na mão. Ela não vai voltar mais, mas a gente quer imunizar essa dor. Irânilson Nascimento dos Santos será julgado durante todo o dia de hoje pelo juiz Alisson Braz e a sentença deve sair até o início da noite desta quinta-feira. Senil do Melo, para o Gazeta Alerta. Música 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 Legenda Adriana Zanotto